Vamos para a quase análise 80 de Saint Seiya Omega. Não precisamos enrolar, então bora pro vídeo. O episódio começa com Ryuhu e Shiryu correndo. De repente, eles percebem um sacrifício do Iki. Shiryu começa a chorar, com a animação mais horrorosa e estática possível. Shun também chora, mas sua animação já é mais bem feitinha. Acho que a galera do Omega pensou. Pô, o Shun chora pra caramba. Vamos caprichar pelo menos no choro dele. Yoga se mostra indiferente perante os jovens cavaleiros. Mas Eden e Haruto percebem a verdade e dizem pro Subaru pra eles andarem mais pra trás. No final, Yoga estava chorando horrores. Seiya já chora... sem lágrimas? Acho que é porque ele já chorou no episódio anterior. E Saori não chora nada. E o porquê? Bem... Porque não é o Shaka de Virgem. Shaka... Shaka... A diva responde que pode até olhar alguns com interesse. Porém, os considerava meros insetos. E que também não seria tola de deixar nenhum deles a atacarem, ou sequer lhe matarem. A cena muda para esse palazito de segunda classe falando sozinho... Porque sim. Ele basicamente diz que sua lança dos deuses, Gaiboug, pode perfurar qualquer coisa. E por que ele fala isso do nada? Porque o roteirista não sabe introduzir uma técnica assim de uma forma menos sutil e menos expositiva. Perfurar o metal mais resistente do mundo, isso é realmente impressionante. Pera, metal mais resistente do mundo? Eu interpretei isso aqui como sendo diamante. Porque o metal mais resistente do mundo é o tungstênio. Mas isso não parece tungstênio pra mim. Caso realmente fosse o diamante, no caso seria o mineral mais resistente do mundo. Pelo menos em termos de arranhões e cortes. Titã diz que Réa é o mais forte entre os palazitos de segunda classe. E Réa, só querendo privacidade, pergunta por que ele invadiu seus aposentos. E sim, não tô brincando. Titã ordena que Réa destrua os cavaleiros de Libra e Dragão. Imperion também aparece dizendo pra ter cuidado com o cavaleiro de Libra. Pra quem não lembra, Gembu de Libra arranhou a espada do nobre aí. Palazitos rasos aparecem, só pra gente ter a visão do Ryuhu e Shiryu lançando um cólera do dragão duplo. Que na realidade, os dois lançam um só dragão. Acho que teve corte de orçamento aí, hein? Eu não tanco o dragão dando uma cabeçada na porta. Ele até aperta os olhinhos, véi. Eu não tanco isso. Eles entram numa espécie de arena, onde Réa os esperava. Shiryu quer enfrentar o palazito sozinho, pois Réa estava sozinho. E blá blá blá, honra dos cavaleiros, um versus um. Engraçado como diversas vezes, dependendo do inimigo, essa honra vai pro saco. Ambos começam uma trocação de golpes. Réa então revela sua arma, que na realidade são marionetes portando machados. Conhecidos como marionete perfeita. Ele é muito covarde. Ele tava escondendo as armas. Não, Ryuhu. Assim, só idiotas revelam suas armas e técnicas de boas para o inimigo. Vocês estão numa guerra, e não num torneio. Tudo vale aqui, amigão. Ninguém diz que o albáfica é um covarde por plantar diversas armadilhas. Então, menos, guri. Muito menos. O palazito lança sua gaibouki em Shiryu. Mais o plot. Shiryu detém a técnica com sua espada sagrada, Excalibur. Conseguindo quebrar uma parte do punho de Réa. E com a sua espada que corta tudo, Shiryu acerta o palazito. Na minha mão reside Excalibur. É a herança de um cavaleiro de ouro que enfrentei no passado. Não há nada neste mundo que ela não possa cortar. Tome isso! Espada sagrada, Excalibur! Se os poderes são iguais, por que foi que eu perdi? Você depende muito de sua arma. Usar armas não é covardia. Mas, mesmo o maior dos heróis, no momento em que depende de uma arma, tem sua determinação colocada em xeque. Foi o que decidiu a batalha. Agora sim! Shiryu falando verdades. Não o Ryuhu que não entende droga nenhuma. Réa lança sua técnica novamente. Porém, do nada, o cara invoca um jutsu de substituição e troca de lugar com a marionete. Perfurando o Shiryu de lado. Não há nada que minha gaibouki não possa perfurar. Pode até parecer covardia. Mano, qual o problema de vocês com covardia? É só uma técnica! Não existe roubar na guerra! Caçamba! Diálogo entre Titã e Europa, só pra dizer que Titã não gosta do Europa. Ah, ok. Réa diz para Ryuhu que pode fugir pela passagem do norte. Ele vem com um papo de Eu sou um palazito de segunda classe, blá, blá, blá. Não tenho que me importar com um mero cavaleiro de bronze, blá, 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 blá. Mano, você tá ligado que você só está indo contra suas ordens explícitas de eliminar o Libra e o dragão? Engraçando como, curiosamente, Réa poderia facilmente ter finalizado o Ryuhu com a gaibouki. Mas, em vez disso, ele dá um soquinho. Meu filho Ryuhu tem um poder oculto que ultrapassa muito o meu. Poder oculto, é? Virou Gohan agora essa bagaça? Ryuhu, do nada, acende uma supercosmo-energia. Claro que é exatamente depois do discurso do papai. Ryuhu, o coração dos cavaleiros deve ser como uma árvore de Yuzuriha. Uma árvore de Yuzuriha? Árvore de Yuzuriha? Que isso? Referência a The Lost Canvas? Agora pode me chamar de Yuzuriha de Gro. Os cavaleiros que protegem a Atena e a Terra devem ficar mais fortes com o passar das gerações. Essa fala é amplamente distorcida pela fandom, como se uma geração de cavaleiros sempre fosse mais poderosa que a outra. E não é bem assim. Aqui a palavra-chave é o devem. Isso não quer dizer que vão ser. Não é que uma geração inteira vai ser mais forte que a outra, e sim que alguns ali vão ter que superar o poder da geração anterior, até chegar num ponto de refinamento, onde uma geração de certos cavaleiros vão poder despertar o Cosmo Supremo, o Ômega. E é bem legal esse quadrinho onde aparecem as almas de Genbu e do Mestre Ancião. E claro, honrando o legado do papai, Ryuhu tira sua armadura e a tatuagem do dragão aparece nas suas costas. Pra quem nunca entendeu essa coisa de tirar armadura pra elevar o Cosmo, acontece que elevar o Cosmo sem proteção é extremamente perigoso. Assim como sumonar um golpe nessas condições. Logo, o perigo extremo faz o Cosmo alcançar níveis impressionantes. Claro, tudo em troca de um perigo extremo. Qualquer erro, qualquer errinho mata quem tá fazendo isso. Ok, Ryuhu, mas por que você tem que fazer essa cara de orgasmo ao elevar o Cosmo? Hea lança sua marionete perfeita, que Ryuhu destrói com seu cólera dos 100 dragões. Só que o Ryuhu acaba desmaiando, esgotado por liberar tanto poder de uma só vez. Shiryu revela que estava encenando esse tempo todo. Ele se deixou atingir pela lança dos deuses. Tudo isso era pra fazer o Ryuhu despertar o seu poder oculto. Rapaz, Goku fez escola mesmo. Vamos deixar nossos filhos em pânico pra liberar um poder oculto. Yeeeah! Usarei minha melhor técnica. Cólera do dragão! Ué, sua melhor técnica é o cólera do dragão? Um Sheilong dourado. Que que aconteceu com o cólera dos 100 dragões? Enfim, Shiryu derrota a Heia. E ainda consola o Ryuhu dizendo que ele fez metade do trabalho. Ah, ok. Europa chega pra falar pro telespectador que todos os caminhos são infinitos. Que tudo era uma armadilha. Ou seja, nenhum dos grupos chegaria a lugar algum. E no final, Paradox aparece mostrando que ela vai ser a próxima na batalha. E continua no próximo episódio. Foi mesmo um golpe incrível? Não pode ser. Como ele conseguiu se levantar? Mas que cosmo-energia é essa? Então é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like gostoso. Se inscrever aqui no canal. E se você quiser me ajudar de alguma forma monetária. Vai aparecer meu pix aí. Katsupix. Arroba gmail.com Vocês podem me ajudar com qualquer valor. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau.